E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui falando um pouco das diferenças entre o Will 12 e o Will 8, tá? Will 8 Lite, tá? Vou tirar algumas dúvidas aí das perguntas que eu recebi, tá? E eu vou estar esclarecendo aí tanto para vocês seguidores como para os meus clientes. Lembrando que todos os links para importação, para compra aqui no Brasil estão aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, manda uma pergunta aí no campo de perguntas que eu vou estar lhe ajudando, tá bom? E também deixei o link aí de quem está querendo entrar na importação e não quer ser taxado, não quer ter sua compra extraviada ou ser preso pela alfândega. Deixei aqui na descrição um cursinho de boa. Meu Deus do céu, vai te ajudar bastante para você começar a importar e começar a ganhar dinheiro. E se você não está pretendendo vender, você quer comprar só para uso próprio, você vai economizar uma boa grana. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, primeira pergunta. Qual o Will verdadeiro? O da caixa quadrada ou da caixa retangular? Pessoal, isso aqui não tem nada a ver, tá? Eu compro de dois fornecedores no AliExpress, tá? E no momento da compra, eu é quem digo, eu quero na caixa quadrada ou eu quero na caixa retangular, tá bom? Então isso aqui, o pessoal diz, ah, mas o original é na caixa quadrada, o original é na caixa retangular. Não tem nada a ver, olha cá, ó. Aqui, ó, o de 44 milímetro, aqui o de 40 milímetro e esse aqui também é 40 milímetro, tá, pessoal? Olha só, ó, esse aqui é o Will 12 de 40 milímetro na caixa quadrada e esse aqui é o Will 12, o mesmo, só que na caixa retangular, tá, pessoal? É o mesmo relógio, ó, o mesmo. Não muda nada. É no momento da compra, você diz para o vendedor, não, eu quero na caixa retangular, eu quero na caixa quadrada, tá? Então, são os mesmos relógios, tá? Outra dúvida, o pessoal perguntou, aqui, ó, tá vendo, ó, caixa quadrada, 44 milímetros, vou mostrar aqui para você o tamanho. O pessoal perguntou também qual a diferença do de 30, do de 40 por 44. 44, pessoal, em relação ao sistema, nenhuma diferença, tá? Todos eles dois aqui tem 30 facewatch, tá? Deixa eu ver se tiver carga, eu vou até ligar para vocês. Todos eles tem 30 facewatch. Aqui, ó, atrás são iguais, tá? Série 5, tá? Também, tudo série 5. Aqui do lado, ó, igual, só vai mudar o tamanho mesmo, tá, pessoal? Em relação ao sistema, quantas face, é, tudo é igual. E também a pulseira, vai, vai mudar um pouco. Porque uma é de 42, a outra é de 38, ou, tá? Eu vou deixar aqui aberta aqui, outra pergunta aqui, deixa eu ver qual é a pergunta. Ah, tá, é, em relação à prova d'água, pessoal, esse aqui não é a prova d'água, tá? O de 40, o de 44 é a prova d'água. O fabricante informa aí que esse de 44 é a prova d'água e esse é apenas resistente a respingo, poeira e suor, tá? Então, tá aí. Duração da bateria, dura o mesmo tanto, pessoal. Um dia, em média, um dia, tá? Depende muito do quanto você fica mexendo, se tiver conectado. Então, se tiver conectado, ele vai gastar mais rápido, tá? Vai descarregar mais rápido. Se não, vai durar mais tempo. Vamos lá, deixa eu fechar esse aqui, porque esse aqui a gente já tirou a dúvida da caixa. Agora vamos pra, o pessoal me pergunta muito, quando eu tô vendendo lá no LX, qual a diferença do ULite pro U12 normal. Vamos lá, pessoal. Então, tá aqui, ó, os dois. Aqui, ó, a diferença já começa aqui, ó. O ULite não tem o botão Home aqui, ó. Só vai ter um botão. Todas as funções vão ser só nesse botão. Esse aqui não, esse aqui tem dois botões, tá? É igualzinho ao Apple Watch. Assim, fisicamente, eles são iguais, tá, pessoal? Assim, a tela. Aqui do lado também já muda, porque o U12 é carregamento sem fio, né? E o U8 é com cabinho aqui, ó, cabinho USB. Você vai abrir aqui, ó. Tá? Você vai abrir aqui ao lado. Vai colocar seu cabinho aqui, ó. E vai fazer a carga dele. Já o U12 aqui, ó. Ele vem com esse carregador aqui, ó. Que é sem fio. Você vai colocar aqui em cima, ó. E já vai começar a carregar, ó. Então, tá esclarecendo aí, ó, a dúvida, tá? A dúvida aí do pessoal. O ULite é com cabo USB. O U12 é com sem fio, tá? Então, mais uma dúvida aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ler aqui outra dúvida. Sobre as pulseiras. Aqui, outra dúvida do pessoal sobre pulseira. Pessoal, o U8 Lite, ele não troca pulseira, tá? Ele até troca, mas não é da forma... Tem vídeos aí no meu canal. Vou deixar aqui no cards aqui em cima. É de como trocar a pulseira do U8 Lite. Mas, ó, você pode ver que ele não tem nenhum botão pra tá trocando. Ela é fixa, tá, pessoal? Se você for comprar o ULite, já sabe que ele não troca pulseira. Por isso que ele é mais barato. Ele também vem menos facewatch. Esse aqui, ó, no caso, esse veio com 4 facewatch, tá? 4 facewatch. Ele não tem carga também. Mas são 4 facewatch. Já o U12 vem 30 facewatch, tá? E aqui, ó, no fundo aqui, ó. Vamos ver a diferença, ó. Você pode ver que o U12 tem um botãozinho aqui, ó. Pra que serve esse botãozinho? Pra você tá colocando a pulseirinha aqui, ó. Colocou a pulseirinha aqui, ó. Deixa eu tentar colocar. Colocou a pulseirinha aqui, ó. Vamos encaixar ela aqui. Colocou a pulseirinha, ó. Fixou? Você aperta esse botãozinho aqui, ó. E remove a pulseira. Então, você pode comprar outras pulseiras aí. A pulseira do Apple Watch tamanho, dependendo do modelo, né? Se é o 40, se é o 44. Você compra a mesma configuração do Apple Watch que vai dar certo aqui no U12, tá? Então, U12 troca a pulseira e o 8 Lite, o Lite não troca. Outra diferença. E... Já tiramos essa dúvida aqui de a prova d'água. Então, pessoal. Olha aí, ó. Tá aqui os três, ó. Você já pode ver aqui, ó. A diferença, tá? Então, você que tá pretendendo comprar aí, ó. Tá aí a diferença do U8 Lite pro U12, ó. Tá? Espera aí ter esclarecido pra você. Outra dúvida também aqui. Se o U12 tem GPS. O U12 não tem GPS. Nem o U8 Lite tem GPS, tá, pessoal? Nenhum dos dois tem GPS. Outra diferença. O U8 Lite não é a prova d'água. A prova d'água. O U12 é a prova d'água. Tá? Tá aí. Prontinho, 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 prontinho. Ah, tá. Outra pergunta aqui do pessoal. Em relação à tela. Se o U12 pega a tela toda. Não, pessoal. Olha aqui, ó. Você pode ver uma listrinha aqui, ó. Vou tentar dar uma. Você vai ver aqui, ó. Onde tá esse pretinho aqui, ó. Bem nessa lista. A tela só funciona acima desse pretinho aqui, ó. Essa barra aqui em cima. Essa barra aqui embaixo. Já o U12 de 40. Você pode ver que ele já é bem mais preenchido. Tá? Ele já preenche bem mais porque ele é menor. Então, o U12 de 40, a tela fica praticamente toda cheia. O U12 de 44, não. Ela tem as duas barras em cima e embaixo, tá? Então, pessoal. Já respondi as principais dúvidas aí do pessoal, né? Espero aí ter ajudado aí a você a decidir qual você vai comprar. E se você vai comprar, se você quer importar, economizar uma boa grana. Vou deixar os links aí na descrição. Tá, pessoal? Qualquer dúvida aí que eu não tenha falado aqui. Estou à disposição aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.